Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal? Não deixou? Então, 5 segundos! Agora foi, né galera? Então chega de enrolação e vamos pra paragem! Ó Maria Eduarda, chegamos na praia, não quero que você saia de perto de mim e nem fique brincando pra ali, tá bom? Ai Rafaela, tá bom, mas será que eu posso pelo menos ir brincar na água? Não, na água também não pode não, vai ficar aqui do meu lado. Ah, mas que chatice, eu quero brincar, me deixa garota Dá que não é pra sair, não fique bem na minha visão Ou então aqui tu não vai voltar Olha um tubarão bem ali, Rafaela Não tinha nenhum tubarão, enganei ele então Eu caí nessa, ai não Tá muito bom, tá muito bom Não tinha nenhum tubarão, enganei ele então Eu caí nessa, ai não Tá muito bom, tá muito bom Maria Eduarda, você fugiu, você saiu de perto de mim, tá maluca? Ai Rafaela, você é muito chata, eu tive que fugir mesmo Você não deixou eu vir brincar? Mas eu falei pra você ficar perto de mim, vamos pra casa agora Eu não quero ir pra casa Anda, bora, bora Tá Ai que lindo esse filme da Barbie Olha só, o carro dela é rosa Nossa, eu queria tanto ter um carro rosa Mas eu não tenho dinheiro pra comprar um carro, né? Mas o meu irmãozinho, ele tem um carro Só que o dele não é rosa, é sem graça, é branco E se eu fizer algo pra mudar isso? Já sei Tive uma ideia, vou começar o trabalho Tá bem sem graça, vou decorar esse carro Já tá ficando lindo, tá bem diferente Aqui atrás tá pronto, eu vou é pintar lá na frente O carro tá igual da Barbie Ficou lindo de verdade Vou chamar o Pedro pra ver Ele vai amar que eu sei Irmão, levanta, vem aqui comigo Tenho um presente pra você Vem, irmão, corre, corre, corre Olha o que eu fiz, fiz, fiz Meu carro tá rosa Eu quero ele todo pra mim Garota, corre, corre, corre Vai sumir daqui É o carro da Barbie, irmão Ficou igualzinho Pode dando jeito de arrombar isso agora O meu carro era branco E tu pintou ele de rosa Garota, corre, corre, corre Vai sumir daqui Deixa de ser chato Ele ficou perfeitinho Maria Eduarda, você tá de castigo Você não vai sair desse quarto hoje nem tão cedo E sem celular também Ai, Pedro, quanto drama, né? Isso tudo porque eu tentei dar uma repaginada no seu carro Ele tava sem vida, tava sem cor Eu amei Maria Eduarda, você acabou com a pintura do meu carro Pintou ali dentro de rosa com tinta Pintou do lado de fora rosa com tinta E aí, Pedro, você queria que eu usasse o quê pra pintar? Eu usei tinta, né? Ai, Maria Eduarda, eu não aguento você Tá de castigo Ai, irmão, não quero ficar de castigo Que chato Bora, amor Termina de encher logo o balão Que a Duda já já chega Vamos, vamos Calma, Pedro Tô enchendo Eu acho que ela vai adorar essa festa Ai, finalmente cheguei em casa Eu odeio pra escola no dia do meu aniversário Que todo mundo quer fazer surpresa Mas eu odeio surpresa Ainda mais de aniversário Rapaz, eu acho que ela chegou Pega o bolo Tá aqui, Pedro Toma Agora eu vou todo Parabéns pra você Dessa data, querida Gente, o que que é isso? Mas que palhaçada é essa aqui Essa festa toda rosa é pra mim Eu não gostei, pode tirar tudo aqui Que isso, Duda, a gente fez com carinho Vandinha não gosta de festa, agora eu sou assim Olha o bolo decorado, fala que você gostou Esse bolo é da Barbie, não gostei, tá um horror A gente fez com carinho e você odiou Vocês fizeram festa, mas ninguém mandou Come um pedacinho, provar o seu bolô Eu não quero bolo, vou logo é pro meu quartô Duda, volta aqui, por que tu não gostou? Por que tu não gostou? Por que que não gostou? Poxa, Maria Eduarda, por que você não gostou da festa? Ah, Pedro, por que será que eu não gostei? Será que é porque eu tenho é da Barbie e eu não gosto da Barbie? Eu odeio a cor rosa Eu já falei que eu sou bandinha e vocês não querem me ouvir Poxa, a gente fez tudo com tanto carinho Eu não tô nem aí que vocês fizeram com carinho Primeiramente, eu não pedi nem festa Eu odeio a data do meu aniversário Porque todo mundo quer me fazer o centro das atenções Eu não gosto Tá bom, Duda, a gente já sabe que você não gostou da festa Que não sei o que Mas vem pelo menos com o meu bolinho que a gente fez Foi caro, não foi rapaz? Hoje, foi muito caro Eu não vou comer bolo Eu não vou participar da festa Eu não vou participar de nada Me deixa no meu quarto, sai Tá, tá, deixa ela, deixa ela, vem Que saco Gabrielzinho, você viu como a Maria Eduarda tá? Ela tá muito feia Olha só a maquiagem dela Muito feia Eu vi isso Ela tá achando que ela é bandinha, é ela Vocês tão falando de mim Que eu sei Que isso, Duda, é brincadeira Estou de olho e eu não gostei Então já podem parar Olha a cara dela Tá me assustando com toda essa maquiagem Ela tá feia, beça Só foi assistir bandinha Que agora a coitada tá jurando Que é ela Eu não vou me segurar Parem de me zoar agora Ou taco o livro em vocês Tô cansada, eu avisei Desculpa, Duda, agora a gente nem olha mais pra você Te prometo, eu parei Acho bom pararem mesmo Se não bato em vocês Me deixem quieta de uma vez Vocês têm que entender que esse é meu novo estilo Eu não vou mudar porque vocês querem Agora eu sou a Vandinha Me deixem em paz Eu odeio vocês Ai, todas as minhas amigas da escola tão pintando cabelo de rosa É só o meu que tá assim feio Eu queria deixar ele rosa Igual eu vi no filme da Barbie, um que tem Ela também pintou cabelo de rosa Será que eu ia ficar bonita? Eu não sei, só vou saber descobrindo Pintar meu cabelo de rosa Pintar meu cabelinho hoje eu vou Hoje eu vou Quero ele todo rosa Bonito Bem bonito Bem estilosa Hoje irei ficar pintado Eu vou Maria Eduarda Mas o que é isso? O que é isso? Meu novo visual Irmão gostou Irmão gostou Estou bonita, eu sei Pode falar, tu endoidou Maria Eduarda Mas que cabelo rosa é esse, menina? Tá ficando doida? Que endoidei o que, Pedro? Meu cabelo ficou lindo E eu mesma que pintei Todas as meninas da minha escola pintaram Agora eu posso falar que eu vou Vou ver o filme da Barbie com o cabelo rosa Ai, irmão, não vou mentir não Tá muito estranho com esse cabelo Ai, Pedro Eu tô nem aí que você achou estranho e fé Eu não ligo mesmo pra sua opinião Eu gostei É isso que importa Tá bom Não tá mais aqui quem falou Fica aí então, ô Barbie do cabelo rosa Pessoal de casa, vocês acham que eu combino com o cabelo rosa Ou com o cabelo que eu tinha antes? Comenta aí embaixo Caramba, esse jogo da Zubabon é muito legal Poxa, mas eu queria jogar ele na vida real Só que eu não tenho amigos Isso, meu amor Então tá bom Você tá vindo agora, né? Tá, tá bom Vou preparar um lanchinho pra gente Pedro, tá falando com a Rafaela? Fala aqui Pera aí, Rafaela O que que foi? Chama a Júlia, chama a Júlia Ai, tá, pera aí Amor, deixa eu te perguntar A Júlia tá aí com você? É que a Duda quer que traga ela Pra brincar com ela Tá bom, vai trazer? Tá bom Tá, tô te esperando então Beijo Duda, falei aqui com a Rafaela Ela vai trazer Mas ó, já tô avisando É pra se comportar Ela vai vir? Ai, tá bom Finalmente eu vou ter uma amiga pra brincar Não é pra maltratar a garota não Tá bom, Pedro Pode deixar que eu vou me comportar Então tá bom Vou subir que eu vou esperar a Rafaela Ai, Duda Eu tava até com saudade de brincar com você A gente vai brincar de Barbie hoje? Não, não, não A gente vai brincar de Barbie hoje não, Julinha A gente vai brincar de se esconder do azul babão na vida real Como assim? Eu nunca vi isso não Só no jogo Como é que brinca na vida real? É, Julinha É um jogo novo Você tem que se esconder do azul babão do jogo Só que na vida real Aí a gente vai entrar na caixa e se esconder dele Se esconder na caixa? Ué, mas aqui não tem caixa Eu não trouxe caixa não E eu tenho medo de brincar disso aí Ai, que medo o que, Julinha? Não liga não Tem caixa lá no quintal Que o Pedro comprou um negócio ontem Tá cheio de caixa lá Mas, Pedro Que caixas são essas aqui no quintal? Ah, não, amor Essas caixas aí é de lixo Que chegou um móvel pra mim ontem Eu deixei e tenho que jogar fora Vou até pedir tua ajuda Que tá meio pesada Ah, tá Então vamos jogar agora pra adiantar Não, não, antes disso Vamos lá em cima comigo Que eu comprei um presente pra você Eu vou te mostrar Presente pra mim? Ah, eu quero ver Vamos lá Vamos se esconder lá É tranquilo Eu vou te ensinar como jogar Tá bom, Duda Já que você quer Então tá bom Vamos lá Vamos Ai, Duda Mas tem que entrar dentro dessa caixa velha? É claro que tem que entrar na caixa, né, Julinha? Faz igual eu tô fazendo, ó Entra aqui dentro Aí você tranca E tenta se fechar Tem que ficar uma caixa fechada Pra ele não encontrar a gente Ah, não, não Não vou entrar, não Tô com muito medo de entrar nessa caixa Olha só, Julinha Se você não quiser brincar comigo disso Você pode ir embora Porque eu te chamei aqui pra isso Tá bom, tá bom, garota chata Isso aí, vai Agora é só entrar Tá bom, Duda Já tô aqui dentro Agora tem que fazer o quê? Isso, Julinha Agora no três a gente se esconde E fecha a caixa, tá bom? Tem que parecer que não tem ninguém aqui dentro Tá bom Um, dois, três Pedro, é melhor jogar essas caixas no lixo Porque o caminhão vai passar daqui a pouco É verdade, né, amor? Aí também a gente fica livre Vamos lá logo Duda, eu tô ouvindo um barulho Fica quieta, Julinha Fica quieta Deve ser o Azubabão Nossa, tá pesada, hein, Pedro Essas caixas Caramba Caramba, tá pesada mesmo Nossa Nossa, Pedro Aquela caixa tava pesada O que que tinha lá? Ah, era só uns isoportinhos Vamos entrar Caramba Socorro, socorro O Azubabão pegou a gente É, ele pegou a gente Salva a gente Socorro Ai Mas se a Rafaela tá achando que isso vai ficar assim Ela tá muito enganada Porque eu me lembro muito bem Ela me deu biscoito com pimenta E ela sabe que eu tenho alergia Eu fiquei toda vermelha Mas eu já tô pensando em um plano Quando ela chegar Eu vou me vingar Ela ama tanto o cabelinho O shampoo acabei de comprar Pra ela eu vou dar Mas um remedinho eu vou colocar E Rafaela Um presente eu vim te dar Pra você lavar seu cabelinho Falando usar Você vai adorar Esse shampoo é novo Eu comprei só pra te dar Maria Eduarda Eu vou te pegar Nesse shampoo tinha alguma coisa Fiquei careca É bom me explicar Eu te falei, garota Que eu ia me vingar Maria Eduarda O que tinha nesse shampoo? Bem feito, Rafaela Agora eu vou te explicar Todo o meu plano Eu comprei esse shampoo E eu botei um remédio Que faz o cabelo cair Na verdade eu nem acreditei Quando eu comprei Me falaram, né? Mas eu tô vendo Que funcionou Agora você foi longe demais Isso é pra você aprender E agora o meu irmão Vai terminar com você Porque você tá muito feia Eu tô muito feia, né? Agora seu irmão Nunca mais vai me querer Por sua causa Ninguém mandou você Me tronar me dando Biscoito com pimenta Oi, meu amor Pode falar Oi, Rafaela, meu amor Deixa eu falar, vida É que eu vou ter que dar Uma saídinha rapidinho E não tem com o que Eu deixar a Maria Eduarda Ela vai ficar aqui em casa Sozinha Será que você não pode Vim aqui pra casa Ficar olhando ela, não? Ficar com a Maria Eduarda? Mas você vai demorar muito? Amor, vai ser muito rapidinho Eu só vou pagar umas contas Na rua que eu tenho que pagar E eu já volto Ela vai ficar quietinha comigo? Não, ela é muito quietinha Ela obedece sim Ah, tá Então já que você não vai demorar Eu vou então, tá? Ai, sério, amor Então tá bom Tô te esperando aqui Mas vem logo, tá? Tá bom, tchau Maria Eduarda Maria Eduarda, deixa eu falar Vou dar uma saídinha agora Mas a Rafaela, minha namorada Tá vindo aqui cuidar de você Pedro, a Rafaela vai vir ficar comigo É, mas ó É pra obedecer ela E pra ficar bem quieta, hein Porque você é muito atentadinha Tá bom, irmãozinho Você sabe que eu me comporto muito bem Ai de você se eu chegar E tiver alguma reclamação Tá, Pedro Olha, elas devem estar subindo Já tô indo lá Fui aceitar na bondade Olhar essa peste aqui Meu Deus, tomara que o Pedro não demore Tia, vem brincar comigo Vou fazer um penteadinho O que tu fez no meu cabelo tá horrível Pedro, cadê você? Acho que vou morrer Essa garota é uma peste Não tem mais o que fazer Ela tá bagunçando tudo Acho que quebrou a TV Desce daí Senão tu vai cair Tinha a deixar de ser chato Eu vou fazer o que tu quiser Eu tô na minha casa Vai embora, mete o pé Olha, Maria Eduarda Foi a pior coisa que eu aceitei Tomar conta de você Eu pensei que você fosse quietinha Eu vou embora Eu vou te deixar aí sozinho Ai, Rafaela Eu bem achava que você era legal Mas você é uma chata Eu não sei como meu irmão namora com você Olha o que você ainda fez no meu cabelo O seu cabelo que eu fiz é uma nova moda E ficou muito bonito Mas se você não gostou O problema é seu Você é uma peste Vai embora mesmo, Rafaela Daí quando meu irmão chegar Eu vou fazer e terminar com você E aí, Rafaela? Ela se comprou... Ué, cadê a Rafaela, Maria Eduarda? Pedro, irmão Ainda bem que você chegou A Rafaela foi embora E me deixou aqui sozinha A Rafaela foi embora? O que você fez, Maria Eduarda? Pedro, eu não sei Eu acho que ela estava passando mal Ela foi embora e me deixou aqui sozinha Eu estava correndo perigo É melhor você terminar com essa menina Eu acho bom que ela tenha passado mal mesmo Viu, Maria Eduarda? Porque se ela me contar que tu desobedeceu ela Ah, vou falar tudo pra minha mãe Ai, hoje é meu aniversário E eu quero ganhar muito presente Ó, Maria Eduarda Deixa eu falar Fica atento aqui na porta Que já já a Rafaela, minha namorada Tá chegando aí pra tua festa Como é que é, Pedro? Você chamou a Rafaela Que ela é sua namorada chata Pro meu aniversário? Que é isso, Maria Eduarda? É claro que eu chamei ela Pedro, mas você sabe que eu odeio a Rafaela Eu não gosto dela Maria Eduarda, deixa de ser mal educada Ó, e ela disse que ainda tá trazendo um presente pra você É o quê, Pedro? A Rafaela tá me trazendo um presente? Ah, então eu quero ela aqui sim Nossa, eu acho que eu amo a Rafaela, Pedro Então fica de olho e espera ela Que já já ela tá chegando Tá bom, vou esperar ela chegar Oi, Maria Eduarda Eu cheguei pra sua festa Oi, Rafaela Sabia que eu tava bem esperando você chegar? Ela tava muito ansiosa pra você chegar É sério? Ó, eu até trouxe um presentinho pra você É sério, Rafaela? O que você trouxe? Desembrulha Abre Vê teu presente Tô ansiosa Tomara Que seja um brinquedinho Não acredito É uma blusa Que você trouxe pra mim Agradece a Rafaela agora pelo presente Leve embora Toma Não quero isso aqui Que folgada Me dá Não te dou mais presente Era melhor nem ter vindo pra trazer isso daí Eu odeio ganhar roupa Isso nem é presente